Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que multa do Estatuto da Criança e do Adolescente por descumprimento de ordem judicial não se limita a pais ou responsáveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos desses cidadãos e cidadãs. De acordo com o documento, são consideradas crianças as pessoas até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquelas entre 12 e 18 anos de idade. Ana Luíza Miller é supervisora da Sessão de Apuração e Proteção da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. O órgão é um dos responsáveis pelo cumprimento das normas previstas no ECA. Uma das atribuições é a atuação e fiscalização em bares, festas e shows. Essa fiscalização não é somente relacionada a bebidas alcoólicas. A gente fiscaliza o ingresso e a permanência, se a idade está de acordo, o horário, se a criança tem autorização para participar de um espetáculo. Quando o produtor ou o empresário deixa de observar o que está previsto no ECA, aí ele vai sofrer uma penalidade. Então, no caso, é uma infração administrativa e ele vai responder a um processo na Vara da Infância e da Juventude e vai ter uma pena se condenado ao pagamento de uma multa. O caso analisado envolve uma promotora de eventos que realizou a exposição agropecuária em São João Batista da Glória, em Minas Gerais. A justiça havia negado o pedido dos organizadores para que crianças e adolescentes frequentassem o evento desacompanhados dos pais ou responsáveis. No entanto, após agentes do Comissariado da Infância e da Juventude encontrarem menores ingerindo bebidas alcoólicas no local, a empresa foi condenada a pagar multa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão por avaliar que o artigo 249 do ECA admite aplicação de sanção a qualquer pessoa que descumpra a ordem de autoridade judiciária do Conselho Tutelar. A empresa recorreu ao STJ. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a limitação quanto aos sujeitos passivos seria contrária à finalidade do Estatuto, que busca garantir a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Para o relator, o artigo em questão deve ser interpretado de forma abrangente, aplicando-se a qualquer pessoa física ou jurídica que desrespeite ordens da autoridade judiciária do Conselho Tutelar. O voto foi acompanhado por unanimidade. Com isso, o colegiado da quarta turma negou o provimento ao recurso especial e manteve a multa.